Olá, eu sou uma igreja que se atende a Maculay Concepción, em português, Maculada Concepción. Ela se quer que se atende São Paulo, Brasil. Eu vejo pintura com o Cristo e a presença de Zanon, Alexandre Verde. Ele é uma esterilização bizantina, com o desagornamento bizantino para terro, espacios e culturas. Eu vejo uma composição de inspiração à ecotografia pré-cretiana. Eu vou remessar muito, mas sim muito a me falar.